A conta de luz vai passar por mais um reajuste em 2022. Na região norte, o aumento será de pelo menos 10%. Para a dona Joana, que paga uma média de R$ 600 por mês em conta de energia, esse reajuste causa preocupação. Na situação que estamos, é muito difícil encarar um aumento de luz desse e eu acho que é preocupante mesmo. Eu estou preocupada, porque no mês passado eu paguei, neste mês eu já não tenho tanta certeza, porque ninguém sabe a quantidade que vem de aumento, porque eles dispulam uma coisa e depois vem outra. Para este economista, alguns fatores justificam esse aumento. A atual cotação do dólar, preço da gasolina e correções monetárias influenciam diretamente no preço final da conta de luz. Nós temos vários fatores a nível nacional e principalmente aqui a nível regional. A nível nacional nós temos aí os fatores da inflação, a política de energia, a política do nacional de energia que tem as concessionárias. Então você tem aí correções, você tem alguns decretos que foram colocados para poder corrigir perdas por conta de políticas vindas do período, principalmente da pandemia. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou a bandeira verde para o mês de maio e chegou a animar os consumidores, já que ela não tem cobrança extra na conta. Mas a alegria durou pouco. Uma pesquisa produzida por uma empresa especializada em tarifas de energia prevê um aumento nos próximos meses. Nossas projeções indicam que a variação média a ser percebida pelo consumidor residencial deverá ser em torno de 12%, que é em torno de 4 pontos percentuais maior que a verificada em 2021, que foi de 8%. A dica é economizar. Enquanto o reajuste não chega nas contas da dona Joana, ela tenta fazer o que pode para economizar. Aqui em casa não tem ar-condicionado e a gente usa ventilador. Então, a hora que a gente está fora do quarto, tudo é desligado. Mas mesmo assim ainda vem mais de R$ 600 para eu pagar. O bolso pesa nessa hora, né? E pesa muito. E aí eu fico imaginando as outras pessoas que não têm condição de pagar. Eu também não sei se vou ter esse outro mês. E aí E aí E aí E aí